Pode tocar aí, pode tocar o bonde, já voltou. Beleza, cara, ele perde tudo assim, tá ligado? Daí ele puxa a arma assim, e aponta pros caras. O que vocês estão fazendo? Estão roubando seus filhos da puta? No que ele aponta a arma, cara? O guarda que tava logo atrás dele assim, encosta só o rifle assim. Abaixa essa arma. Daí ele vira pro guarda assim, cara. O que você acha que eu sou? Você é maluco, cara? Pra apontar a arma pra mim? Os caras aqui tão roubando. Ah, é? Acho melhor você sair daqui. E segura o rifle ali, né? Em cima do peito dele, cara. Então, eu presto atenção na movimentação além desse guarda. Alguma outra coisa, algum outro guarda, alguma outra pessoa demonstrou, tipo, entrar em guarda, alguma coisa do tipo, puxar uma arma. Olha ali em volta, ou só esse guarda reagiu? Então, só tem esse guarda na sala. Roll 20 tá bom pra vocês? Tá de boa? Tá. O que você percebeu é que antes dele, antes dele sacar o rifle, cara, ele deu um tapa assim na parede. Você viu ali algum botão, alguma coisa que avisa o... Como é que é o negócio da parede aí? Desculpa. Não, então, o guarda que tá ali, tá ligado? Ele deu um, um... Meio que um soquinho na parede assim, cara, e sacou o rifle apontando pro cara. Ah. Foi isso que você viu daí. É como se tivesse um botão de avisar que um botão não deu merda. Aham, exatamente. Ou foi um botão, tá? Não foi uma batida do tipo, tum, 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 se liga aí dentro. Não, não. Não, não. Beleza. Foi um botão. Botão. Daí ele colocou a arma nas costas dele, né? Daí, tipo, ele virou meio puto com ele, tá ligado? E o rifle tá na... tá no peito. Aham. Daí o guarda só... Meio que esbravejo com o guarda assim, ele fala, some daqui. Não, não sei o quê, não sei o que lá, ele tá falando assim. Não, some daqui. Daí, cara, aparentemente ele... Ele tenta reagir e tal, cara. Na hora que ele dá um trancozinho na... Dá uma puxada na arma de volta, cara. Pum! Só aquele blaster. Tchum! No peito dele, cara. Ele cai. Eu olho pro guarda, olho pro pessoal. Bem, pelo visto ele não vai pedir mais mil. Acho que abriu um lugar na mesa, né? Sim, sim. Acho que sim. A galera aqui aposta alto. Beleza, cara. Daí entrou... O cara caiu no chão assim. Ele só ligou o interfone, ó. Limpeza. Falou assim. Que nem supermercado, né? Atenção, limpeza, corredor... Número 7. Atenção, limpeza, corredor, número 7. Beleza, cara. Daí, lugar vago. Eu levanto, chego perto da mesa, pego a cadeira, meio que joga ele de lado, assim, o cara. Aham. Sento. Beleza. É... Vocês vão ter que ter um pouco... Ele é removido, hein? É. Vocês vão ter que ter um pouco de paciência comigo, ainda estou aprendendo o jogo. Espero que não seja um problema. Daí, ele... Os dois estão na frente ali. Problema nenhum. Pode sentar. Mestre, enquanto isso... Já que o cara que estava puto comigo é snowmore, eu vou virar e vou andar para esse lado do corredor aqui. Para a esquerda. Ok. Quero ver o que tem lá na frente. Bom, beleza. Você chega ali, tentando ver o que tem para lá. Você vê que a escada dá direto para uma parede. Tem um corredorzinho ali do lado. Indo direto para uma porta. Tem uma porta aqui para a minha direita e uma porta lá na frente. É isso? Sim, sim. Isso. Tá, essa porta está trancada? Essa porta... Você chega ali próximo dela, tenta abrir. Aparentemente, sim. Trancada. Está trancada. Beleza. Eu paro na frente da porta e tento ouvir alguma coisa vindo de dentro dela. Beleza. Ah, bom. Foi o quarto que derrubou. Ele não saiu. Ah, o meu... A minha macro tem um pequeno erro. Ah, manda mal. Boa. Boa. Boa rerolada não, hein? Não. Pois é. Você dá uma olhada ali, cara. Tenta ouvir alguma coisa e você não percebe nada. Exatamente nada, sim. Parece um quarto vazio. Eu vou andar para frente, então. Beleza. Vou chegar lá na outra porta. Beleza. Quando você chega na porta ali, cara, você se depara com uma porta um pouquinho mais reforçada. Que normal. Mas... Está trancada. E está trancada. Uhum. Tá. Porque eu não vou entrar nessa porra sozinho. Eu tenho arrombamento, mas eu não vou... Não vou... O lance é que o Unirex está lá jogando, né, cara? Eu não quero começar a arrumar treta aqui. O cara lá jogando, o maluco de blesser na frente dele. Aham. Tá. O Mito Pertilho é só uma dúvida minha aqui. Eu vou voltar. Essa mesa consegue... Essa parede entre o bar e a mesa, ela é de vidro ou não? Não tem... Não tem... Eles não conseguem se ver. Os ambientes. Está falando aqui sobre a... Sobre o tempo. Aham. Sem problemas. Acho que deu uma variada aqui na internet. Por isso que caiu. Tá? Não, beleza. Está de volta. Acontece, acontece. Beleza. Cara, então... Vocês estão ali... Você chega ali na porta, então você não vai arrombar, então. Não vai fazer nada. Não, eu voltei e... E aí eu vou avisar para o Ayla. Vou chegar abaixo ali por trás dele. Cuidado aí, rapaz. Não se excite, mas tem duas portas trancadas aqui para a esquerda. Beleza. Eu meio que sussurro para ele. Você sabe o que tem dentro? Conseguiu ouvir alguma coisa? Não ouvi nada. Está tudo no mais absoluto silêncio. Tenho certeza que não tem ninguém. Cara, nessa conversa de vocês aí... Vocês veem que o guarda... Sai do ponto que ele está ali e vai em direção a vocês e fala... Vocês vão ficar assistindo aqui? É isso? Se não houver nenhum problema... Nós estamos aqui com o nosso colega. Deixe-nos assistir. Eu avisei para ele não jogar. Ele vai perder e eu vou zoar. Por favor. Bom, se vocês querem assistir, então sentem-se ali. Certo? Vamos ficar aí na porta com o xixiama. Certo? Não queremos atrapalhar. E não pode não olhar. Beleza. Eu vou fazer o seguinte... Ô, Mr. Pierre... Eu pergunto para você, mas você tinha caído. A mesa e o bar, eles conseguem se ver... Como é que ele faz a pergunta? Esqueci como é que faz a pergunta. Consegue ver o bar? É, se da mesa você consegue ver o bar. Não. A parede é tipo... A parede é fechada. Não é um vidro. É opaca. É opaca. Exatamente. É um quarto fechado. Aqui dá a aparência que é uma porta, uma saída. Só que ela está fechada. Só dá para circular dando a volta. Por onde que a gente entrou? Pela escada. É, pela escada. Pela escada. A gente deu a volta. Beleza. Isso. Beleza. Aí eu... Falar, eu vou ali pegar uma bebida no bar. Beleza. Eu saio e na miúda eu passo para essa porta aqui onde eu... E eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele. Ok. Eu vou tentar destrancar essa porta. Beleza. Deixa eu só dar uma olhada, ver se você tem algum bônus, alguma coisa. Qualquer coisa pode rolar o 2d6. Arrombamento, espionagem, não. Eu tenho 3 de arrombamento. As exas é bem melhor que eu. Eu tenho um só de arrombamento. Tá ligado que arrombamento é um pouco menos sutil, né? Com o pé na porta. Não, eu quero abrir isso aqui na maciota. É, não é open locks, pô. Não, então eu vou soltar logo a porra da granada, pô. BUM! Não, pô. Aí é o estilo, pô. Mas eu... Tem que parecer que tem outra coisa. O rombamento é mais esse daí mesmo. Pé na porta e soco na cara. É... E como é que eu abro essa porta de maneira sutil? Com o hacker? Essa porta eletrônica? Pode ser. Pode ser? Pode ser, sim. Nível 1. Vixi. Nível 1? Uhum. Tenta isso daí primeiro, então. Vamos ver. Rola o 2d6 aí. E aí, o hacker é inteligência, é isso? Inteligência. Exatamente. Inteligência é mais 1. 8, mais 1. Tenho que tirar 9 pra baixo. É. O modificador é de menos 4. Então... Seja o que a força quiser. 6. Que droga. 6. Não foi. Você tentou ali achar o mecanismo pra abrir essa porta por aí, mas... Não colou. Eu olho pro droide. Droga. Errei. É um sistema até bem complexo pra você estar acostumado. Eu olho pra ele assim e falo... Puta que pariu. Como é que tu contrabandei as paradas? Tu não consegue abrir nem uma porra de uma fechadura. Não, beleza. Arrombamento é esse daí mesmo. Você pode tentar... Ah... Tentar dar um jeito de... E abrir a fechadura com o instrumento e tal. Eu? É. Aham. Fica aí de cabra, velho. Já arranca um pedaço de ferro na perna dele, né? Bota ali. É... Eu tenho... Eu tenho... Deixa eu abrir minha ficha aqui. Você vê o que que é. Um sistema de trava por cartão, certo? Aham. Uma coisa assim. Daí a porta desliza... Aham... Abrindo assim na horizontal. Eu posso usar o meu kit de ferramenta pra droid pra tentar abrir? Pra fazer esse arrombamento? Hmm... Hmm... De cinco, tirei seis. Acho que com o kit vai, hein? O HK31, olha, quando ele puxa o kit assim, depois de ter tentado a primeira vez que ter conseguido, ele olha pro kit, olha pra cara dele, olha pro kit, olha pra cara dele, olha pro kit, olha pra cara dele. E fala... Boa, moleque. Andou bem. Beleza. Ó, você pode tentar. Deixa eu dar uma olhada nos seus equipamentos. Pode te ajudar. Tu vai me acrescentar equipamento ali? Não, não. Assim, na broderagem? Não. Deixa eu ver o que você tem aqui, ó. Não, pistola... É secessão de dois, tá ligado? Pre-arma, pô. Não, eu tenho... É, eu só tenho... Eu tenho meu computador de bolso. Ajuda. Ok. Dá um bônus aí nessa... Não. Cabele de bolso não. Bom, você tem... Assim... Eu tenho o Jetpack. Deixa eu tentar mais uma vez. Ó, Thales. Beleza. Agora usou no kit. Vamos lá. 2,16. Vai que agora vai. Vai que agora vai. Porra, nem fodei ainda o que foi. É isso. Não foi nada. Se não é pra ir, não é pra ir. Beleza, cara. Se você olha o kit, né? Eu vou te dar uma zoada. E... Eu olho porque você é essa nada. Eu tento fazer de novo, né, cara? Tá fruta mesmo. Tá foda. Bom, deixa eu tentar... O que que eu posso tentar fazer esse arrombamento, Mitofia? Na moral, assim? Na realidade... Deixa eu pensar como que você pode fazer isso daí. Arrombamento precisa de instrumentos, ok? Pra você arrombar alguma coisa. Um kit de hacker ajudaria. Mas, como se é um droid, eu vou... Eu vou considerar que você tem algum tipo de mecanismo que se liga com a máquina, ok? Eu não posso passar nenhum instrumento meu pra ele? Na verdade, não. Porque acho que ele não vai utilizar o kit, né? Deixa eu dar uma olhada aqui o que você tem, na verdade. Eu tenho esse kit pra computador, pra me ajudar com isso. Talvez. Não, você pode passar pra ele, sim. Tem umas ferramentas básicas, sim. Cortador. Cara, eu tenho um cortador de fusão. Ah! Aí é outro esquema. Eu entrego... Não, como que você vai querer arrombar esse negócio? Você quer... Abrir a porta sem deixar nenhuma pista? Ou meter uma broca de feixe lá? Pois é, o problema de meter o cortador de fusão é que vai ficar um rombo na porta, né? Tipo... Exato. Só falaram pra brincar. Não disseram como. Eu não posso falar nada, você não é metagame, velho. Que bosta, velho. Beleza, você que manda. Você foi arrombar na perícia, né? Mas eu não consigo me conectar com a porta? Não, não. Tô falando que você consegue. Tá, então eu vou tentar isso primeiro, antes da gente sair cortando tudo. Beleza. Dá bala, então. Então, 2d6, sua inteligência mais... Quanto que você disse que tem? A minha inteligência? É. Inteligência é 7. Mais arrombamento 3. Então, 10. Menos 4. Você tem que tirar mais que 6. Eu tenho que tirar mais do que 6. Isso. Vai, Azek. Você pode fazer isso. O droid olha para o Togruta. Dá licença, que agora é a hora dos profissionais trabalharem. E já chega dando uma empurrada nele para o lado, assim. Dá uma cutucada nele. Aí ele faz assim com o dedo. Olha para o Togruta. Aí sai do dedo dele uma conexão dentro do meio. Uma conexão. Ele abaixa, introduz na porta, gira a mão. E aí ele começa a fazer leves barulhinhos de droid. Puta em cima. Eu tinha que tirar mais do que 6? Mais do que 6. Porque é menos 1? Porque foi um 6 e um 1, né? Aham. Não, mas é engraçado. Porque deu um roll diferente aqui. Foi 2 e 4. Eu vi um 6 e um. Também apareceu aqui. Então, beleza. O droid não foi, cara. Eu olho para o ar e falo, essa porta é foda. O droid vai fazer amor com a porta e bruxou, velho. Eu olho para o droid, é difícil, né? É. É, tá foda. Acontece com todo mundo, droid. Isso nunca me aconteceu antes. A gente sabe. Bora. Uma batidinha de leve nas costas dele. Toca o bond. Tem uma porta ali na frente. Acho que a gente vai ter mais sorte. Porra, vencidos pela porra da porta. Caralho, velho. Então, o droid, ele é uma arma ambulante. O cara tem canhão aqui, tiro, não sei o que lá. O outro é o bondista sinisco. O cara de mal, bombadão. E todos eles foram parados por uma porta. Beleza. Enquanto isso, volta lá para o jogo. Beleza. Beholder, você senta lá e tal, tá ligado? O cara que está do seu lado fica mais uma rodada. Depois ele fala, não, chega. Para mim já deu. Perdi demais essa mesa aqui. Cara, fica vocês três ali. Só apagar esse carinha aqui. Fica vocês três na mesa para, justamente, apostar ali. Ok? Primeira rodada, então. Estão os dois ali com um montante de mais ou menos 3 mil cada. Você que são os mil. Ali. É um jogo parecido com o pôquer, ok? Vai as cartas no meio, certo? O que sair ali interfere nas cartas da sua mão. O guarda não tem visão direta da mesa, né? Da gente. Ele não fica escutando o que a gente está falando. Não, não, não. Então, beleza. Ele está ali, entendeu? No canto dele. Ok. Assim, se você falar baixo, ele não escuta. Beleza, cara. Rola um D6 aí para verificar a sua mão. Peraí. Quatro. Quatro. Beleza. Bom, o que você vai fazer, então? Está com a mão mediana aí. Um pouquinho abaixo da média, digamos assim. Tipo, eu primeiro fico bem desajeitado com as cartas, assim, saco? Bem do pão, assim. Tipo, o óleo... Vou botar cenzão aqui. Beleza, cara. Os dois, eles... Só acompanham você, assim, no centro, entendeu? Coloca cenzão lá. Primeira rodada... Essa rodada é sua. Então, eles colocam cenzão ali, cada um. Beleza. Roda de novo, então. Feizão. Beleza. O que você vai... Daí é o seguinte, né? Beleza. Você aposta primeiro. Você vai colocar. Essa mão está boa, hein? Acho que está boa aqui. Acho que eu vou botar mais cem. Beleza, cara. Você bota cem, assim. O cara que está à sua... Sua esquerda ali, de vermelho, fala... Não, não. Para mim já deu. Ele bota as cartas no meio. E o cara fala... Bom, vamos ver aí o que dá. Bota mais cem. Então, para mim, eu encerro aqui. Vamos ver o que deu aí. Bom, beleza. Vou aumentar mais. Do call. Ok, então. Daí roda, assim. Você quer... Você vai fazer alguma coisa? Lembra que você é Jedi, né? Não, sim. Por enquanto, não. Calma. Calma. Beleza. Ok. Beleza, cara. Vocês abrem a mão, então. E você perdeu. Beleza. Perdi duzentão. A mão do cara, assim, era umas duas vezes maior que a sua. Ok. Aí, tipo, eu tiro o capuz e começo a fechar. Pois é, cara. As câmeras caíram ainda. É, habilita a câmera de volta. Porra. É a câmera? É, mano. Quem? É que... Depois de quatro horas do Skype, ele fecha a câmera. Ah, sim. Ele fecha as câmeras. Bizarro. É bizarro. Isso é bizarro. Microsoft. Ah. Obrigado. Aí eu tenho que arrumar minha fucking câmera, porque ele desconfigura quando faz isso, velho. Por algum motivo obscuro, velho. E aí as câmeras ficaram escuras aqui pra mim. Eu achei que era só a minha, mas tá tudo escuro mesmo. É porque tem uma... Ele tem essa mensagem aqui. Tá escuro pra vocês também? Tá. Sim, sim. É, faz a chamada, o Beholder, por favor, cara. Só um minutinho, galera. Vou começar essa chamada do zero aqui, que ele... Tá horrível, pronto. É, só que eu já mexi na minha câmera, agora deu merda. Vamos arrumar. Tá escuro ainda, velho. Tá escuro. Só que tem que reiniciar o grupo? Opa. Fecha, é, fecha... Vamos fechar a janela, fecha a janela, começa do zero mesmo. Agora ficou claro. Agora ficou claro. Aí. Meu Deus. Aí. Fucking Skype, cara. É... Então vamos lá. Eu, pô, cara, que azar, hein? Achei que eu ia levar essa. Mas tá tranquilo. Como você pode ver, eu sofreu um acidente com o meu tio esses dias, o cara morreu e acabei aí herdando uma grana preta. Então tá tranquilo. Vamos embora mais uma. Beleza, cara, você fala isso assim, você vê que os dois dão um sorrisinho pra você, tá ligado? Mas é, perdendo que você aprende, né, cara? Vambora. Beleza. Próxima rodada, quem aposta é o cara da sua esquerda aí, o cara de vermelho. Daí vocês puxam a primeira mão aí. Então... Cinco. Beleza. Ah, você percebeu, cara, que o cara da direita ali deu uma... fez uma cara feia na hora que ele puxou a cara. Aham. Isso daí foi bem visível pra você, tá ligado? O outro, ele não demonstrou nada visualmente. Beleza, cara, você tá com a mão aí abaixo da média. Beleza. Daí o cara de vermelho assim dá uma coçada na cabeça assim. Bom, cinquenta pra essa daí, velho. O cara coloca cinquenta. Daí o cara da sua direita fala, não, essa daí, ó, deixa pra próxima. Bota as cartas no meio ali. E é você. Tem limite de quanto que eu posso aumentar? Não muito. Não muito quer dizer que eu posso botar meus 800, que sobrou? Pode. Aumento 800. Daí eu quero meio que dá uma... Ah, acho que, acho que, acho que tá bom aqui, acho que agora vai. Ó, 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 agora vai. Olha ele. Olha esse bichão, Rodrigo. Olha essa cabeça assim. Ele fala... Ahn... Bom, não vou nessa, não. Toma esse cinquenta aí. Não, mas... Ele dá o cinquenta pra você. Beleza, você tá com o cemcento e cinquenta na mão, então. Dentro do jogo. Próxima rodada. Beholder se fazendo de morto pra comer o coveiro. Olha isso, olha isso. Beleza. Pode aí, mais uma mão. Vou rodar aqui pra deixar. Isso aí tava rolando enquanto a gente tava tentando arrumar aquela porta sinistra, né? Sim, sim. Eu tiro cinco nessa zoeira, velho. Caramba. Bom, beleza, cara. Nisso daí, o cara está ali na mesa e tal. A rodada é do cara. Primeiro passa a rodada, né? Uhum. E daí o outro fala, bom, cento cinquenta. Bota cento cinquenta na mesa. É, bota cento cinquenta. Tô pagando. Cinquenta? Cento cinquenta. Eu botei o cento cinquenta. Beleza. Isso daí, o outro, passa a esquerda ali, cara. Ele para, dá uma coçadinha na cabeça, assim. E... Beleza. Pagou também. Próxima rodada. O cara que começa, né? Ele começou apostando. Uhum. Vai aumentar? Ele... Ele olha um pouco de novo as mãos, o que está na mesa. E... Fala... Mais cem. É... Mais cem? Mais cem é pouco. Mais duzentos. Beleza. Ficou de mais duzentos. O cara que está do seu lado, assim, velho. É... Do seu lado esquerdo aí, o cara de vermelho, ele dá uma... Fussada na... Na barba, assim. Tudo bem, eu pago. Se fizer assim, quatro. NREX arrumou um jeito bom de perder dinheiro rápido, cara. Muito bom esse teu método aí, NREX. Beleza. Então, o cara de preto, assim, cara, ele dá uma olhada pra vocês, assim, olha pra mesa, dá aquela pensada. Bom, eu pago. Pagou. Próxima rodada. Cara, começa... Lembrando que é três rodadas, é a última. Essa é a última. É a última agora. Aham. De oitocentos e cinquenta eu já botei trezentos e cinquenta. Sobrou quinhentos na minha mão. Só tá com trezentos e cinquenta na mão. Tô com trezentos e cinquenta. Já rodei, já. Ah, o cara não fez... Você rodou o dado, foi isso? É pra rodar o dado? É, roda o dado. Eu tava esperando a próxima parte da... A última parte da aposta. Seizão. Vai ser bem ruim mesmo. Beleza, cara. Os dois... O... Para no cara de preto, né? Que é o cara que vai apostar. Fala... Bom... É que o nosso amigo aqui quer... Coisa grande. Vamos inteirar quinhentos aí. Mais cento e cinquenta. Eu regalo o olho assim, olha com minhas fichas. É... Deu sorte da última vez. Então a gente já falei de novo. All in. Bota tudo na mesa. Quanto que é menos? Ao total da oitocentos e cinquenta. Oitocentos e cinquenta. Beleza, cara. De vermelho ele para. Dá uma... Pensada assim... Dá uma olhada assim para o outro. Fala um teste de percepção. São dois D6... Dois D6. Daí o valor de referência é sua inteligência... Não, não passei. Mais algum bônus de percepção. Não passei. Eu acho que não. Peraí, sete. Beleza, ele dá uma olhada para o outro assim... Não, minha inteligência é sete. Tem mais algum bônus de alguma coisa? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Aquele instinto, talvez... Sentidos aguçados? Não, sentidos aguçados eu não tenho. Ou sentidos ampliados. Assim, você não percebeu nada. Uhum. Mas... Seu instinto, assim, cara... Beleza. Obrigado? Instinto apitou? É, você viu... É, ali, tipo... Sentiu... Com a treta vindo. Beleza. Que os caras estão com alguma coisa. Beleza, está tranquilo. Beleza. Uhum. Só vendo. E a nossa porta lá do... Porta dos fundos? Daí, ó... Daí o vermelho, né? Ele dá aquela olhada para o cara de preto. Fala, bom... Já se levantou fora, então. E ele sai fora. E volta para o cara de preto e ele fala... 850? Não é pouco. Estava na mesa. Bom. Beleza, cara. Daí... Nessa daí ele coloca na mesa, cara. Eu olho... Ele... Ah. Manda bala. Ele, tipo... Demora um pouquinho, né? Dá aquelas ceradas. Antes do bicho jogar as cartas dele... Eu dou a inclinada para a mesa... Viro minhas cartas... Você perdeu essa jogada. Posso jogar? Pode. Afetar a mente. Ok. A minha inteligência é cética, mas três são dez. Ele vai tentar resistir, né? É contra a resistência? É contra a mente. Você tem que passar... O seu roll... Tem que... Tem que passar a mente dele. É 2x16 mais 10, então? Peraí. Deixa eu ver. É, ele vai... Na realidade... Eu vou fazer esse roll mesmo. Porque a mente é passiva. Deixa eu lembrar certinho como que eu coloquei no guia lá. Não tem erro. É... Afetar a mente, né? Uhum. Beleza. Porque assim, quando é contra um Jedi, beleza. Ele resiste. Entendeu? Uhum. Ele joga contra o seu poder. Uhum. Beleza. Bom, no caso vai ser o seguinte. Ele vai rolar. Com o bônus da mente dele. Beleza? Beleza. Passou no roll. Uhum. Pelo meus cálculos, eu vou 16 aqui. Ok. Vamos rolar pra ele. Beleza. E foi pego. Ele... Então, ele... Você dá uma olhada pra ele, assim, cara. Você... Você vê que você consegue conectar com a mente dele, assim, cara. Ele... Ele olha pras suas cartas, assim. Ele dá uma... Dá uma piscada, assim, forte. Ele olha pras dele. Tá, você ganhou. Pá. Bota a mão. Sorte de principiante, rapaz. Sabia que era uma boa ideia. Pega o dinheiro todo dele, assim. Olha pro cara do lado dele, dá aquela piscadinha. Hã? Próximo é você, rapaz. Assim, o cara... O cara... Ele... O Jedi é da zoeira. O cara, ele pegou, tá ligado? O de vermelho que tava do seu lado. Ele pegou, assim, tá ligado? Ele... Ele... Ele viu que você ganhou, assim. Ele deu uma olhada pro cara, assim. Tipo, uma coisa meio estranha, tá ligado? Porque sua mão era ruim. É péssima. Não olha pra ele, não, rapaz. Olha pra mim. Aqui é easy, easy. Aqui é fácil. Ele deu aquela olhada pro cara, assim. GG easy. Aqui é BR. Rue, rue, rue. De não, tá ligado? Tipo... E conseguiu. Ó, na soma total. Você ganhou aí... Essa brincadeira. Os 850 dele e tem mais do que o outro cara botou no começo. Sim. 850 dele, né? Mais... 50... 1.200. Parou. Vamos parar a campanha aqui e vamos ficar aqui as custas do Jedi jogando, cara. A gente já toma esse negócio de assalto aqui, é nosso, domina o negócio e o Jedi fica só jogando e ganhando, pô. Gostei. Quem precisa da república agora? Não, pô. Foda-se a república, pô. Beleza, cara. Tama de bronco. Isso aí. Aí, agora com... Quanto que vai dar? Isso é 1.200 mais 850. Com 2.000 na mão, velho. 2.050. Eu aproveito esse momento de distração, assim, olha pro cara, mas e aí, cara? Sou novo aqui nas bandas. Tô vindo aqui a primeira vez. Gostei do lugar, cara. Como eu te disse, herdei uma grana aí, tô com a grana preta. Talvez eu invista num lugar desse igual esse aqui. Conhece o dono? Daí, um deles lá fala, não, eu não conheço o dono aqui. Sei quem é, mas não conversei. O outro de preto vira pra você e fala, não, eu conheço o dono daqui. Porra, você podia me apresentar. Pode ser que role uns bons créditos aí pra quem fizer apresentar a gente aí, caso a gente feche o negócio, hein, cara? Hum, interessante. Interessante. Bom, vamos ver. O chefe vai gostar de saber disso. Eu, crédito não é problema aqui, cara. Pode, se você estender esse contato aí, cara, a gente pode fechar um negócio bom aí. Beleza, beleza. Mas e aí, vai querer jogar ainda? Vamos, opa, só começando. Eu perco mais alguns, tipo, eu deixo rolar algumas jogadas, aonde eu perco aí mais uns 500 de crédito, assim. Vou, tipo, entregando pra eles sem muita oposição, sacou? Assim? É, não, tipo assim, eu perco 100 em uma, perco 100 em outra, sacou? Vou perdendo os mil de propósito, assim, sacou? Ok. Vou estreitar esses laços aí. Ok. Só pra dar um curso com essa. Beleza. Nessa daí, o droide e o Thales aí, o Ayla, o que vocês vão fazer? Vamos, eu quero ir na porta do fundo lá, porque essa aqui do meio, ela é muito sinistra, cara. Ela é muito tensa, cara. A outra lá, ela é mais parruda, mas eu acho que vai ser mais fácil, cara. Ok. Pode ir ali. Cara, eu vou chegar e já vou tentar hackear a porta ali daquele jeito lá, né? Pego... Ok. Né? Sai lá o meu conector lá, aí eu insiro na porta, giro... Beleza. E aí eu rolo o 2D6, né? Vamos lá, Dado, pô. E aí, ajuda aí, ajuda aí. E aí, Thales aí, oito. Oito. Deixa eu lembrar quanto que era o... E aí, Thales aí. E aí, São Giovana! A porta tá fechada. Quanto que é mesmo a sua... A inteligência é um sete. Sete, destreza oito. Só que isso não é destreza, né? Não, não, é inteligência. Isso tinha algum bônus, né? Então, ela transformou em 10. Não, não passou. Não passou. Caralho, tá foda vocês aí, hein? Pô, eu dou lugar pro Ayla porque tá difícil. Fala, cara, essa porta aí tá foda. Essas portas aqui desse complexo estão muito sinistras. O Groteiro devia estar jogando, porque como é dado mais baixo assim... Mas aí não vai tirar número alto, pô. É. É, assim que o azar funciona. É, bom, vamos lá. É, inteligência, né? Hacker. Inteligência, mais um de hacker, 9. Vamos lá. E, deixa eu ver, o seu negócio de computador... Mais um kit. Mais um kit. Kit da mais um de perícia, então vai pra 10. 10? 10. Deixa eu dar uma olhada aqui. Prepara o kitzinho, conecto ele bonitinho nas entradas de cartão. E vai. Iiii... Puta. 9. Nossa, moleque. Nossa senhora. Passou. Meu Deus, passou. Você com uma certa dificuldade, assim, cara, colocando... Peraí, seu era 10, né? É, eu acho que não foi. Não, não foi. Não foi. Não foi, não foi, esqueci do... Do redutor. Do redutor. Não foi, cara. Você tentou ali usar as suas habilidades de hacker e tal, e a porta não obedeceu. Bosta. Eu desconecto o negócio, fecho o computador, coloco na bolsa, olho pro droide e falei... Não dá, cara. Cadê? Aí eu vou olhar. Cadê aquele cortador que você tinha aí? É sério que você quer fazer isso? Tá aí, ó. Puxa o da... Da bolsa. Tá aqui. Uhum. Vamos. É agora... Essa... Essa... É que, porra, isso é um negócio muito... Cara, não tem porra nenhuma pra usar. Vida louca, cara. Vida louca, vida aí. Tua câmera travou pra mim, Beholder. Eu destravo agora. Travou mesmo. Também. Eu vou arrumar essa porta. Vou usar o cortador dele. Vou tentar fazer aí um corte que... Cirúrgico, que numa olhada assim por alto, talvez não fique muito evidente que alguém cortou. É possível isso? É possível. Como vou... Ó, eu vou falar o seguinte. Que se você vai tentar abrir, você vai abrir, é certeza. Ok? Tá. Só que aí você vai rolar uma perícia. Pra saber se seu corte for bom ou não. Vamos lá. Essa porta... Pra detalhe aí de off-topic, ela é mais... É menos resistente que a outra. Tá. Assim, questão de computador e tal. Acho que voltei. E aí? Ah, tu caiu? Beleza. É, foi rapidinho. Só a câmera que não voltou pra mim. Não? Pera aí. Bom, com a broca de feixe, cara, você vai rolar uma... Uma... Teste de destreza. Ok? Teste de destreza. A broca não te dá nenhum bônus. Mas se tiver mecânica, essas coisas, te dá bônus, sim. Pô, a broca não tem essas porra. Acho que você tinha, não tem? Deixa eu ver. Dá uma olhada na sua ficha lá. Caralho, dá uns três patetas mesmo isso aqui, velho. É. Se lá não rola o dado, os caras toparam com uma torre e ficaram o episódio inteiro na torre, é a gente com a porta aqui. Isso foi a armação do Metofir com o Gruntar. Tô ligado nisso. Não, eu vou botar umas três portas aí, pros caras vão ficar o jogo inteiro, vão passar por das portas. Não tenho, cara. Não tem, não tem nada. Não, vamos lá. Eu abaixo, aí é uma... Cortadora de plasma, né? Puff, aí o livro sai, ajusta, vai... Puff, tamanho do plasma ali e começo. Puff, quero cortar tentando... HK31 com toda a sua delicadeza, tentando não deixar rastro. É um cheque de destreza, né? Destreza, aham. Destreza pura, então. 2D6 e... Também sou destreza. Puta que pariu. Ah, agora eu usei a macro, né? Pra galera que tá lá no chat, algumas coisas eu criei macro. Aham. Só passa se tirar positivo. Ok? Eu tirei menos um, né? Que é o cheque, meu dado menos a minha destreza deu... A destreza menos o dado deu menos um. Por que deu menos um? É, minha destreza não é tão alta assim. É. Ué, 5 mais 4? Ah, tá. Seu roupa aí. É destreza menos o 2D6. Aham. Eu tenho que tirar. Você tá ali colocando a broca de feixe, então. Tentando segurar, cara. Na hora que você dá, você dá aquelas barradas. Aquela rasgada na porta, assim. Você consegue abrir ela, cara, mas... Do jeito que foi, a porta... A porta foi... Tá... Fui embora com a barra, cadê? Bora. Bora pro casar, cadê? Exatamente, cara. Não tem... Quem não olha a 5 metros e não veja que aquela porta foi totalmente destruída. Beleza. Você passou, cara. Abriu a porta ali. E... E o que você pode ver lá dentro, que é uma pequena sala. Isso é a picareta do universo Star Wars, rapaz. E caiu. Alô? 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 Opa. Alô? Alô? É uma sala, cara. Uma mesa ao centro. Ok? Uma cadeira luxuosa. E você vê que tem uma porta ali pra frente, que vai direto pro bar e outra que vai direto pra saída. Não tem ninguém aí na sala. A sala tava escura. Ufa. A sala tá escura. Não tem luz. Não. É, você pode ligar a luz, né? Claro. Ô, droide. Você não tem visão noturna, não? Ainda não implantei essa melhoria nos meus olhos. Infelizmente. Eu tô falando, mas eu acho que eu não tenho, não. Deixa eu ver aqui. Eu gastei tudo em arma, cara. Arma, escudo, jato. Eu sabia que isso ia acontecer, na real. Aquele bounty hunter, né? Que voa, dá tiro, taca granada, não sei o que. Topa com a porta e ele... É... Bem... Como que eu lido com isso? Não, poderia explodir, mas... Pois é. Tá. Vamos entrar nessa sala e vamos vasculhar esse escritório. Tem algum computador? Tem alguma coisa pra hackear aí? É. Pra hackear, tem. O problema é quando acender a luz, né, cara? Não, beleza. Tem um computador ali no meio, certo? Da mesa. Tá fechado, tal, desligado. Tem algumas coisas, alguns papéis, tal, anotações. O que dá pra vocês perceberem é que... É, talvez, é, talvez, do gerente da... 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 Da própria cantina. E daí vocês têm... Até pelo... Ali tem uma plaquinha com o nome do cara. Certo? E como é que é o nome dele? Ali tem uma plaquinha com o nome do cara, né? Ah... É Boris. Boris. Tá. Nossa, escrevi tudo errado, né, Junato? É... Mas, o Aila, por que você tá dizendo que vai dar problema quando acender a luz? Porque vão ver a gente? É... Tô preocupado caso tenha alguma câmera ou algo do tipo. Entendeu? Roger, Roger. Rogério, Rogério. É. Rogério. Rogério é aquilo. Roger é isso. Manda bala. Tá, mas... A gente não consegue ver nada? Porque eu tenho... Como assim? Eu tenho bastão de luz, tá? A gente podia deixar o bastão de luz fora da sala, meio que pra só dar uma penumbra, pra não ficar fácil. Ah, não, não. Tudo bem. O que vocês podem... É penumbra, tá ligado? Você abriu a porta ali, na realidade tá bem escuro. Você consegue ver... Aqui tem uma mesa, tal, que tem a cadeira. Mas se você ler alguma coisa lá dentro, é impossível. Tá. O que eu queria era deixar o bastão de luz fora da sala, meio que pra dar uma iluminação melhor, mas de certa forma indireta, pra não ficar tão fácil de reconhecer caso tenha alguma câmera. Não, tudo bem. Pode ser. Sacou, Ayla? Entendi, entendi. Vamos nessa, então, cara. Eu acendo o bastão de luz, eu fico ali fora, aí eu olho pro Ayla... Fique à vontade. Eu levanto o bastão pra dar ângulo, né, na sala toda. Como é que fica? Ilumina muito ou pouco? Como é que fica essa iluminação? Ah, não muito, ok? Tá. Ele ilumina o suficiente pra você ver o que tem dentro da sala. Esse... Ver objetos e tudo. Ler, não. O bastão de luz, ele é descartável? Eu vou gastar ele? Sim, é descartável. Se gasta. Onde ele tá segurando o arraste, dá pra ver se tem alguma coisa na parede? Tem alguns quadros na parede, ok? Parece quadros de arte, coisa assim. Ah, tem um aquário no fundo. Que a luz tá meio que baixa no aquário. Tem, parece que umas telas, algumas coisas assim. E só. Entendi. O droide, arremessa essa haste do outro lado da sala. Já que a gente tem uma penumbra aqui, talvez a gente crie uma do outro lado. Eu consigo passar abaixado pelos quadros, encostado na parede, e vou verificando se não tem nenhuma câmera neles. Eu tenho que arremessar, então... Isso pode rolar percepção antes, né? Nesse lado aqui, é isso? Isso. É nesse quadrado ali? É, eu vou fazer uma percepção. Deixa eu... Eu até olho pra ele assim. Eu olho pro... Pro Tugruta, assim. Fico meio desconfiado, assim. Eu paro, assim. Giro a cabeça. Aí eu dou uma olhada melhor lá pra dentro, porque eu desconfiei dele. Até por conta do meu ceticismo. Deixa eu fazer a minha percepção. Vai lá, droids. Beleza. Eu percebo alguma coisa? Se tem câmera, se tem... Pô, eu tô na situação bem favorável aí, mestre. Não tem ninguém no nosso encalço. Tô com a luz na mão. Cara. Ó, você olha pra dentro da sala. Você não percebe nenhum movimento de câmera, nada do gênero, cara. Mas tem uma luzinha. Ali no fundo, uma luzinha vermelha que a gente incomodou. Tem uma luz vermelha. A moda foca lá dentro. Não confio nela. A luzinha vermelha tá onde, Mitofir? Dá uma rabiscada no mapa pra gente ali. Ó, ela tá exatamente aqui, ó. Perto de um quadro. Ali, assim. Um quadro bem grande. No pontinho branco ali. Isso, aham. Não sei se dá pra perguntar esse negócio. Beleza, deixei. O problema é se tiver alguém olhando isso ao vivo, né? É, então. Não só isso, mas... Agora... Já abriu a porta, acendeu a luz do lado de fora. Se o cara estiver monitorando, ele viu. Cara, se tiver uma câmera, vocês pegaram um fucking abridor de portas. Gigante. E vocês arrombaram uma fucking porta. com um cortador de metal, cara. Não, o... Se tiver uma câmera, o nego viu, cara. Acredite em mim, velho. Que nego viu pode ser. O problema é a gente aparecer na frente da câmera. Porque até agora a gente não... Não deu tantas caras lá dentro. Bom, ou já demos. Ou já demos, mestre. Não, não. Vocês não deram a cara lá pra dentro. Eu vou fazer um perception check também, velho. Ou, ou, ou... Ah, ela... Ah, ela... Você não tem uma roupa aí, um capuz pra se esconder. E pra poder chegar ali e desativar aquela porcaria daquela câmera. Grudar um chiclete ali. Você é um droide, né? Você é um pouco mais comum aqui do que eu. Ih, passou a bola, hein? Tá bom. Deixa comigo. Eu já sei o que eu vou fazer. Espera aí, velho. Vamos entrar nessa porra. Deixa eu fazer um perception check aqui. Como é que faz? Aqui é... Inteligência, né? Percepção. Ah, não. Percepção. Percepção, sei. Percepção, sei. A percepção... E... Sentidos ampliados. O que você tem de sentidos ampliados? Visão. E deve ter mais um. Isso, a visão. Qual nível? Dois? Dois. Então mais dois, não vou... Seu teste vai pra baixo de oito. No caso. Vai rolando. Rolando. Nossa Senhora. Não. Boquei a mão na frente da cara assim. Falei, não vejo nada. Absolutamente. Mas o menor não é bom, porra? Ah, ele fez 11? Tirei 11. É porque pra mim saiu 1 e 2 aqui no meu visual Nossa E aí Chegou alguma conclusão, amigo? Acho que tá tranquilo, né? Pode entrar lá Eu não comprei roupa pra mim, né, cara Eu cheguei a pensar em comprar roupa pra mim Sim É, você tá com Redroid anda, normal Camadura, exposta Arma, exposta Tudo A que altura tá essa luzinha vermelha, mestre? Na altura do seu olho, sim Ah, maravilha Opa Ó o Zanatta, rapaz Renovando o subscriber Grande Zanatta, seja bem-vindo de volta ao Zeclan, Zanatta Boa, boa, moleque O Zanatta renovou o subscriber Na hora em que o droide faz o seguinte Ninguém vai me reconhecer Essa minha técnica aí, infalível Eu vou entrar Eu vou tentar memorizar mais ou menos aonde que tá E eu vou entrar de costas na sala Nossa Eu vou andar de costas Tudo bem Ok Beleza, cara E quero botar Quando eu chegar perto Eu quero botar a mão Aliás, é o seguinte Eu vou andar E vou chegar Encostar na parede Tá De lado E vou tentar botar a mão em cima da câmera Tudo bem Só fazer o seguinte Calma lá Beleza, Zecos Você começa a andar de costas assim Tá ligado? Começa, cara Mas Se deu dois passos ali no meio Eu me fudi Deu dois passos ali no meio E começa um barulhinho Um pouco mais alto Puta que pariu Você ativou um alarme No momento que você entrou ali dentro Fudeu Tá Eu tô Eu tô Eu tô ali Deu dois passos pra dentro Isso Começou a tocar o alarme Você ativa Nossa Você ouviu Eu tomei Beholder Nossa Boa 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 Tire Valeu, time Vamos lá Deixa eu colocar aquela Música marota Iniciativa São dois desses Mais Mais a destreza Mais alguma coisa Se tiver, velho Não É só Dois desses mais sete Eu vou jogar também aqui A minha é treze também Ok A minha Colocando aqui Minha iniciativa é nove Vamos lá Isso é treze? A minha já sai lá no chat Mitofia Ah, ok, ok Nove Eita Não foi aqui Mas Pode Pode tirar o Azekos ali O HK31 Já tá Eita Mas Olha o Rolando Ah, nossa Nem vi que tava Seu olho Calma lá To apagou tudo Cara Rolhei Rolhei 20 Beleza Tô colocando a mão aqui A gente já vai Vem embora Seu olho Nessa daí Vocês ouvem O alarme O alarme Recendeia pelo Pelo lugar O beholder ali Aquela jogatina ali Gastou quinhentão Né, cara De repente Tocou aquele alarme Que é isso Os caras Da mesa Se levantaram Tá ligado Já colocando as As fichas Dentro do bolso E um deles Vira pra você E fala assim Acabou o jogo E Eles pegaram as minhas fichas Também? Não, não Ah, tá Pegaram as suas não Só que você Lembra que você Gastou quinhentão, né? Ah, não Tô com mil e quinhentos e cinquenta Mil e quinhentos e cinquenta Beleza Aqui começou com mil A iniciativa tá zerada ali Mitofia Tá tudo zero Ah, dá pra calma lá Se eu apertar Eita Eita Isso Beleza Daí, cara Tipo O guarda Que tava ali E tal Já Bate um interfone ali E tal O que tá acontecendo Não sei o que E tal Pergunta assim Eu não sei Não sei Daí Um cara responde Arrombaram O Escritório do chefe Daí Todo mundo lá Daí, cara Começa A vir os guardas Fechando vocês Na sequência aqui Então fez o seguinte Eu me fingi De inocente Tipo Meu Deus O que tá acontecendo? Aí o cara diz isso Que o jogo acabou E coisa e tal Enquanto ele tá saindo Eu Ei, tio Pego Uma ficha de 50 Tipo Jogo pra ele Não se esqueça De falar com o seu chefe Que nós temos Negócios Acertar Não, não Tudo bem Tudo bem E joga o 50 Ele pega a ficha Assim Beleza Pegou ali O seu 50 O que você vai fazer? Você vai sair da sala? Você vai cair? Tipo Eu olho pro guarda Assim Tipo Meio fazendo Uma cara de meio Assustado Assim O que tá acontecendo, caralho? O que eu devo fazer? Ele Ele fala Se você Não quiser entrar no meio do tiroteio Sai fora Sai fora Rá pra fora Beleza, cara Vou ficar no canto aqui Pode ir lá Quando ele virar as costas Eu vou dar um Eu vou alucinar o bicho Beleza Vou alucinar o bicho Segura aí, então Beleza Ele Sai assim, né? Tal Ele Conversa ainda um pouco Com os guardas Assim Cara Ele sai correndo Ele Tipo Meio que dá as costas Pra você de bobeira Assim É Ele Tadinho dele O que você vai usar, né? Vou dar Tipo Quem tá aí? Que o pessoal foi embora, né? Primeiro é o Wilder Os outros dois Os dois saíram Saíram antes do guarda Tá ligado? O guarda ficou Trocando uma ideia ali Com Com o pessoal E Já que o cara O cara que é meu contato Que vai ser meu contato No futuro Já saiu E tá só o guarda aí Na hora que ele Vira as costas Eu só saco Sabe E corto ele, velho Corta ele, beleza Dou-lhe uma sabrada nele, velho Nessa daí, cara Ele foi surpreendido Beleza Então você vai dar o dano dele Quanto que é o seu bônus de golpe? Ou você vai tentar matar Marca ele, cara Marca ele, cara Numa só Mas é porque eu tenho quatro ações, cara É o seguinte, ó Quando o cara pega de surpresa Não tem nenhum modificador Ele só pode contar com o 2D6 dele Ok? Beleza E se ele gastar os 2D6 Pra defesa Ele vai ficar sem o Seu raio de turno Não, não Ele rola 2D6 seco Tá ligado? Pra tentar passar o seu teste Tá O meu teste é 10 Só que é menos quanto da marca E mais quanto da minha Do meu estilo É isso que eu quero saber Beleza É o seguinte, então Você tem três estilos, ok? Daí a marca Qual que você vai usar? Primeira coisa Aquela que o meu estilo 7 dá o bônus Que é o de alucinar o cara de uma vez Imobilizar ele de uma vez O mais fácil é showmó Mokei Aham Que é, ó Deixa eu ler a descrição Mokei envolve cortar vários membros de uma só vez Não é essa? Nossa Usa essa marca Leva a luta ao combate É um fim brutal Uhum É menos quanto essa marca? Tá É menos 5 Mas com o meu bônus de Com o seu bônus Reduzo igual ao nível O meu nível é 3 Deixa eu ver se é isso mesmo Não é 2 É 2 É 2 A cada 2 níveis Calma lá A cada 2 níveis Você reduz uma de penalidade O Ayla tirou 20 Então você vai ter menos iniciativa Não é ele primeiro? Acho que não Não, não Sim, sim Mas está acontecendo Enquanto você disparou a Lyme Ah, ok Está acontecendo Antes disso, beleza Sim, sim É isso, exatamente